E aí galera, o que está falando aqui é o Michio Sugro de Louco, voltando a fazer as velhas gameplay que eu tinha parado, eu estou aqui no KF, parece que vai rolar o evento de Halloween, não tenho muita certeza, mas ele tem uma atualização de 4,5 GB e apareceu isso aqui, o desafio semanal, mas ela está dando uma recompensa de 500 mil, em dinheiro do jogo né, e tem esses objetivos diários, onde você tem os objetivos aqui embaixo, cada um dá 50 mil em dinheiro do jogo, e aqui parece ser um bônus adicional, que você ganha completando a missão corretamente, não sei, objetivo no caso, e aqui apareceu isso, cofre, eu já tenho um deiro aqui no cofre, não dá para rodar, e se você conseguir completar, a partir do que vai ser o que, se eu conseguir completar um milhão né, você ganha uma caixa, pelo parece, um milhão, dez milhões, você ganha uma caixa, eu já tenho uma caixa aqui no meu inventário, não sei como apareceu aqui, e o que tem na caixa, caixote, cofre de grana, tem esses acessórios, e um item raro, que não deve estar aqui mostrando né, no caso, mas vamos lá né, vamos jogar para ver o que é que dá, o que é que tem, vamos jogar o semanal, que a gente consegue fazer a remissão de tudo no mesmo, pistoleiro, vamos ver como é que está meu pistoleiro, pistoleiro louco, vamos lá, level 6, é não estou jogando muito o KF né, que tem o H1Z1 e outros jogos ai, eu estava também sem fazer porra nenhuma, sem gravar nada, mas voltei, eu acho, vamos lá, melhor ping, na primeira ordem, não tem, não tem, não tem nada, estou cheio aqui, não sei, cheio, nossa, 4 para 7, 5, mas aqui é para acabar, aqui é um ping bom, vamos lá, 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 vamos lá Tchau. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Opa! O que é isso? Oh! Cabeleta! De novo! Opa! Eita! Muito miolo! Toma! Quer mais? Pode usar o incêndio daqui Porra! Oh! Não! 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 Socorro! Opa! 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 Recarrega de novo! Valeu, pai! Um rally! Quer perder a cabelita, né? Calma, calma, calma que ele vai ver o seu! Toma aí, agora você perde! Ah, borre logo porra! Ah, é peste! Carrega! Oh, tem mais um aqui? A munição é bom? Opa! 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 É um pestelero! Não vou comprar uma de respeito! Não vou comprar nada! Opa! Opa! É um Generation of распada! Ele vem atrás, Gking! A mira está boa, vou cobrir seu rabo. A mira está boa. A mira está boa. A mira está boa. Corre negão! Morre diabo! Está rindo pau? Corre negão! A mira está boa. A mira está boa. Opa! Explode o coração! Explode mais! A mira está boa. Pod está aberto de novo. Vamos te restaurar. Você tem bastante alto, se quiser chegar no pod. Próximo! Próximo! O que é esse déjà vu? Próximo! Vou pegar uma canoça errada. Próximo! Próximo! Eu preciso powerá-lo. Pod. 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 Estou maquiando a cara aqui, é na cara, isso. Opa, esse aí eu saio fora. O que é isso? Vem, 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 chega mais, chega mais, chega mais, toma aqui, toma. Cadê todo mundo, rapaz, mano é só né? Deixa vir, deixa vir. Oh, está chegando, pode vir. Opa, assim não. Ladinho não vale não. Olha a bomba. Nossa. Ah, caiu na mira, tchau. Volte. Osado. Volte para lá também. Cadê pessoal? Opa. Opa, a mão é só de novo, eu quero. Opa, a mão é só de novo, eu quero. Um. Opa. já vou que é isso agora a munição é minha escudo 42 v life depois escudo danadinha munição tá bom usar um winchester para gastar mais munição, daqui a pouco eu vou trocar de arma muito bonito cenário muito bonito cenário mais 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 não 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 nossa que isso Guarda ruim É muito bicho Opa, você é meu Vai pular pra onde? Vai pular pra onde? Ah, vai pra lá, vai Opa, na beiradinha Ah, vou pra guerra Vou pra guerra que nada Toma Opa, alguém vivo não Isso, toma Isso é meu Ah Tá bomba Bom, não é só não é meia, viado Não, não é só Perfeito Vamos fazer isso de novo Vamos fazer isso de restock Estou impressionada com seu instinto de sobrevivência Já abastecei a doze Comprar uma gladadinha Pistolinha de fogo Pistolinha de espaço Doar o desert eagle Interessante Gosto só de encher Opa 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 Olha a bomba! Vai pra outro. Só pega a sobra. Só pega por trás. Só encaixa no furigo. O que é que é escroto aqui, na bala. Epa! Opa! O que é isso? Opa! Venha! Não tem problema com você? Eu só quero na cabecinha. Na cabecinha? Vai lá, vem, pô! Ah, mais pode ver isso. Pô, você tá meio retando. Mó de diabo! Que isso? Que isso? Que horda é essa? Horda 8. Ainda não. Pode dar um encheche. A granadeira. Não tem nada. Repor o colete. Dual Desert Eagle. A Mascara. O que é isso? Já? O que é isso? A Mascara. A Mascara. A Mascara. Segunda Star Rufos. Mas há plenitude. A Mascara. A Mascara. Ah, tá recarregando! Opa, não! Vem! Toma na casa dos peitos! Ai! 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 Isso é legal! Ainda mandou tudo recarregado, recarrega! Não, eu não, eu não, eu não, eu não! Recarrega, caralho! Toma na cara! Ah! Pegou a munição? Alguém tem uma cofé quente enquanto estamos esperando? Opa! Estamos quase sem tempo, faça suas escolhas! Vai, 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 vai! Eu comprei esse bagulho! Não, eu não tenho nada de fazer. Não, eu não tenho nada de fazer. Não, eu não tenho nada de fazer. Eu estou muito bem, eu estou indo. O que é isso? Meu Deus! Ele já carregou em chest O bicho! Chupa aqui ó Toma mais uma Mais outra Mais uma ali também Da frente gordão Vem não Quer caindo cerrado ó Caindo cerrado pai Opa sai da frente não De meu corpo Não é mais Toma mais De meu corpo Ou mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que foda! O que é isso? 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 Você vai morrer agora! Recarrega a bagaça! Eu não, eu não, eu não! O que é isso? O que é isso? Ele está morto! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É de mim, velho! Cura, 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 cura! Cura, 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 cura! Não, eu não baquei, eu não baquei! Toma aqui ó, toma aqui de tudo aqui ó Toma viado, eu leiguei, mas ganhei, haha Opa, um bilhete, humm Um bilhete, gostosura Halloween, beleza É isso aí pessoal, aqui foi a Gameplay não né, uma jogatina básica do KF2, acho que é evento de Halloween de novo Essa aí fui, voltaremos com mais loucuras de Osloco Se você pode dar uma força aí, se gostou do vídeo, se não gostou comenta, se inscreve no canal aí É isso aí pessoal, vazando Fui, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho